Salve o Corinthians Salve o Corinthians De tradições e glórias de Tu és o orgulho Dos desportistas do Brasil Teu passado é uma bandeira Teu presente é uma missão Figuras entre os primeiros Do nosso esporte em pretão O Corinthians cante Sempre altaneiro Reis do Brasil O clube mais brasileiro Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Jesus dos nossos corações Salve o Corinthians De tradições e glórias de Tu és o orgulho Dos desportistas do Brasil Salve o Corinthians 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 Legenda Adriana Zanotto